Com a nova atualização do patch 7 de Baldur's Gate 3, lançada em 5 de setembro de 2024, agora é possível sim recrutar a Alphira. Mas calma lá que eu vou logo avisando que não é bem do que você tá pensando. A Lara praticamente fez uma pegadinha com a gente, pessoal, porque a desevedora, ela tinha prometido que sim, seria possível recrutar a Alphira. Que para quem não conhece, é uma barda bem icônica no jogo, que os fãs gostaram bastante e ficaram enchendo o saco da desenvolvedora para assim torná-la uma personagem jogável. E a Larian confirmou que isso sim seria possível, só que como é que eu consigo recrutá-la, Drac? Eu vou logo avisando que no final você vai se arrepender, mas vamos lá. Você só consegue recrutá-la se você começar a campanha do Impulso Sombrio, ou seja, Dark Urge. E galera, na campanha do Impulso Sombrio, você precisa falar com ela pelo menos uma vez. Ao falar com ela uma vez, aí na sua primeira noite, a Alphira vai aparecer no acupamento, de repente, pedindo para fazer parte da equipe. E aí, se você permitir, ela vai aparecer como uma peça mais jogável e você vai poder controlá-la. Não só isso, mas vai poder até passar o nível dela e mudar a classe e assim por diante, vai fazer um bocadinho de coisa. Só que o triste é porque logo que você dorme, o personagem Dark Urge, ele mata a Alphira imediatamente. Para quem não sabe, eu sei que é spoiler, mas nos grupos de Ball dos Gate 3, a galera já tirou muita onda sobre isso. E já fizeram até meme, então é uma coisa já popular. E aí, infelizmente, ela vai estar morta mesmo. E galera, você conseguiu recrutar a Alphira, mas ela morre em seguida. Então, não, não dá para jogar com ela na campanha durante muito tempo. Eu falei, foi uma pegadinha que a desenvolvedora do jogo, a Larian, decidiu fazer. Porque provavelmente ia dar muito trabalho. E ela decidiu não fazer isso no patch 7. Mas, obviamente, a comunidade de modders com certeza vai lançar um mod onde você vai poder ressuscitar a Alphira. Ou você simplesmente pode começar o jogo com a Alphira. Enfim, aí sim você recrutá-la para valer e jogar com ela a campanha toda. Só que, obviamente, galera, esses mods que vão aparecer vão ser bem limitados. Porque não tem linha de diálogo. Não vai ter uma história da Alphira. Não vai ter final da Alphira. Então vai ser um personagem genérico jogável. Porém, com a skin da Alphira. Resumindo, mesmo que você instale um mod da Alphira para poder torná-la um personagem jogável na campanha. Não vai ter tanta graça assim. Infelizmente, a Larian fez uma pegadinha com a gente. Que, querendo ou não, foi engraçado. Eu acho. Então, pessoal, é claro, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal Drac Tutoriais para acompanhar mais dicas de games que nem esta. Então, até a próxima e falou!